Bom, gente, então vamos começar aqui a nossa leitura de hoje, tá? Da página 193, e hoje é o capítulo 17. Olha o tantinho que falta, gente, pra gente terminar o livro. Falta isso aqui. A gente já leu tudo isso aqui em live. Vocês têm noção disso? Olha o quanto a gente já leu. Nós estamos todos de parabéns. Principalmente vocês estão de parabéns. Vocês que estão acompanhando, participando de todos os episódios do Dataclube. Ou que estão lendo em off, depois acompanhando os vídeos também, lá na playlist do YouTube. Tá todo mundo muito de parabéns aqui por estar retomando esse hábito incrível de leitura, tá, gente? Bom, então, no capítulo passado, a gente viu que o Esker já está no laboratório. E a Jill, ela teve que enfrentar a sua aracnofobia, porque ela deu de cara com a Black Tiger. Ah, que divertido, né? Então, o Chris também, né? O Chris e a Rebeca também ouviram a Plante 42, a Planta 42, né? E ele foi na parte da drenagem, né? Lá do tubarão, né? Ele teve que enfrentar também o seu medo de tubarões, então... E agora, né? Vamos, nesse próximo capítulo, ver as consequências disso, né? Então, vamos lá, gente. Na página 193, começando pela perspectiva da Jill, tá? E a Jill, ela agora está chegando no laboratório. E por isso que eu deixei essa música do laboratório, que eu acho ela ótima e eu gosto muito dela, né? Então, vamos lá, vamos começar a nossa leitura aqui. Jill tomou o elevador e chegou ao que parecia ser outra parte do jardim ou do pátio. Embora a área tivesse sido isolada, cercada por árvores, foi o que deduziu ao ver algumas plantas monstruosas em potes e ouvir os sons bem-vindos da floresta para além do baixo corrimão de metal. Não havia nada para ver, fora uma porta enferrujada em uma parede comum e elevada, trancada e soldada, e um poço amplo e aberto, como uma piscina de pedra. Lá dentro, uma escada pequena em espiral que levava a mais um elevador. Então, aqui já foram colocados os dois emblemas, os dois medalhões, o da águia e do lobo, né? E o Wesker colocou e ele já desceu para o laboratório, né? Tanto que a gente viu que no capítulo passado, inclusive, ele atirou no Steve Keller, que se transformou em zumbi, né? Que era o cara da pesquisa, que é citado no Keeper's Diary e tudo mais, né? Então, a Jill pensa, né? Entrei nele, mas onde estou agora? Ela entrou no elevador. A Jill é muito louca, ela vai entrando, né, gente? Ela entrou no elevador e ela está pensando onde ela está agora, né? A sala onde o elevador levara era diferente de todas as demais partes do imóvel que vira. Não tinha o charme estranho e fétido da mansão, nem a tristeza úmida do subterrâneo. Era como se tivesse saído de uma história de terror gótica e entrado em um complexo militar. Um paraíso sombrio utilitário. A Jill saiu do Noite dos Mortos Vivos, passou pelo Madrugada dos Mortos, o Despertar dos Mortos, e agora ela está no Dia dos Mortos, né? Que é a trilogia do Romero. Começou na casa, passou pelo subterrâneo, no bunker subterrâneo, e agora ela está no laboratório, né? Na instalação militar. É uma boa analogia mesmo, né? Estava em uma grande sala de concreto reforçada com aço e paredes pintadas de um alaranjado turvo industrial. Tubos de metal e canos se alinhavam na parte de cima das paredes, e a sala era adequadamente intitulada. XDRP1 Nome que se lia pintado de preto no concreto a alguns metros do chão. Qualquer noção que tinha de onde estava em relação ao resto do imóvel havia se perdido. É, a Jill está... exatamente, Krebs, a Jill está igual a mulher lá do... Onde é que eu estou? Eu estou sem saber onde é que eu estou. Será que eu ainda estou na mansão Spencer? Então, vamos lá. E aí ela pensa, apesar de estar frio como em todos os lugares, pelo menos sei que ainda estou na propriedade. Havia uma pesada porta de metal de um lado da sala, fechada firmemente. O aviso à esquerda dizia que só era para ser aberta em caso de emergência de primeira classe. Imaginou que o P1 na parede significava primeiro nível do porão. Porque é, né? É B1, que é Basement 1, né? Então, aqui eles traduziram para P, porque Basement é porão, né? Então, P1, né? E a teoria foi confirmada pela escada que conduzia para baixo, através de um duto estreito no concreto. Onde havia P1, naturalmente o P2 vinha em seguida. E aí ela pensa, e considerando as alternativas, parece que é para lá que eu vou. Minha outra opção é voltar para os túneis subterrâneos. E tipo assim, está fora de cogitação porque tem aranha. É assim como o Chris e a Rebeca, né? Está fora de cogitação voltar para o elevador porque tinha cobra. Deu uma espiada no duto da escada e pôde ver apenas um quadrado de concreto embaixo. Suspirando, segurou a Remington e começou a descer. Assim que chegou ao último degrau, virou-se ansiosamente e se deparou com uma sala muito menor. Tão insoça e industrial quanto a primeira. Luzes fluorescentes no teto, uma porta de metal cinza, paredes e chão de concreto. Caminhou rapidamente e começou a ter esperança de que não havia mais criaturas nem armadilhas. Até agora, os andares do porão não tinham oferecido nada mais perigoso que falta de decoração. Abriu a porta e as esperanças se foram quando o cheiro seco e velho de carne morta há muito tempo a atingiu. Chegou a uma passagem, uma passarela de cimento que passava sobre um lance de degraus que desciam com um corrimão de metal circulando o caminho. No topo da escada havia um zumbi contorcido. Tão macilento e enrugado que parecia mumificado. Vamos lembrar que nesse ponto aqui, se a gente lembrar do jogo, os zumbis dessa parte do laboratório, eles estão pelados, né? E eles estão mais ressecados, estão meio murchos. Porque eles estão mortos há muito mais tempo do que os outros, né? O incidente, o vazamento começou no laboratório e subiu. Então, essas pessoas foram as primeiras infectadas. Então, por isso que elas estão com a aparência mais podre, tá? Tipo, mais decompostas. Essas pessoas estão mais... O estado de deterioração tá muito maior. Então, é como se eles estivessem meio que mumificados mesmo, né? Estão secos, né? Já tá a sua capa da gaita, né? Preparou a espingarda e foi lentamente na direção da escada, percebendo que havia um hall que se expandia para a esquerda, onde o corrimão acabava. Deu uma olhada rápida e viu que era seguro. Ainda observando com cuidado o cadáver dissecado, entrou no corredor curto e parou diante da porta à esquerda. A placa ao lado informava sala de projeção e a porta estava destrancada. Porque o Wesker, ele já destrancou. Ele já colocou a senha do John, Ada e não sei o que, né? Ele já colocou essa senha. Então, ele já destrancou as portas do laboratório. Por isso que a Jill já encontra a porta destrancada. Porque essa sala você destranca com a senha do John, né? Com o acesso do John. O Cody está perguntando, por que os zumbis pelados não têm genitais? Então, Cody, eu acho que a explicação básica é porque é um jogo, né? Eles não colocam as genitálias porque aumentaria a censura. Porque eles são cobaias, então talvez tirassem as genitálias por eles serem cobaias. Porque, tipo, a genitália talvez não importasse, sei lá. Ou porque na putrefação, na decomposição, a genitália já caiu. Se foi homem. Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Mas eu não sei explicar. Seriam algumas hipóteses que eu estou levantando aqui. Mas a verdade é que é um jogo, né, gente? Eles não colocam genitália por causa disso, né? Então... Entrou numa sala sossegada e cinza, com uma mesa de reunião comprida no centro, um projetor de slides na frente de uma tela portátil no fundo. Havia um telefone e um pequeno suporte colocado contra a parede. E Jill correu até lá sabendo o que seria sorte demais. Porém, era necessário verificar mesmo assim. Não era um telefone, mas um interfone que não parecia funcionar. Suspirando, passou por um pilar e deu a volta na mesa, olhando o projetor de slides vazio. Deixou o olhar vagar e procurar algo de interessante. E parou em um quadrado de metal plano e sem características especiais, inserido na parede, mais ou menos o tamanho de uma folha de papel. Jill se aproximou para observar melhor. O slide aqui, tecnicamente, a Jill, ela iria ver a foto do Esker no slide, né? E o slide, ele também é um catálogo de armas biológicas que estariam sendo comercializadas. Então, tem o Cerberus, que é o MA-29, tem o Hunter, que é o MA-121, tem o FI-3, que é o Neptune, né? Que é o tubarão. E tem o Tyrant, que é o T-002, né? Que é o Tyrant, né? O Tirano. A arma suprema, né? O humanoide. Havia uma barra plana no topo. Tocou-a delicadamente e o painel abaixou e entrou na parede, revelando um grande botão vermelho. Olhou ao redor da sala silenciosa, tentando imaginar o que seria a armadilha. E então entendeu que não haveria armadilha nenhuma. E aí ela pensa. A mansão, os túneis, foi tudo armado para que as pessoas não chegassem aqui nos andares do porão. Um lugar tão sem graça como este só pode ser um ambiente de trabalho. Sabia por instinto que a lógica era válida. Estava em uma sala de reuniões, um lugar para beber café ruim e participar de conferências com os colegas de trabalho. Nada iria pular em sua direção se apertasse o botão. Então, tipo assim, aqui não tem perigo. Se eu apertar algum botão aqui, não tem uma armadilha. Porque as armadilhas foram feitas para impedir que a gente chegasse até aqui. Então, tudo que tem lá em cima é para esconder esse lugar. Então, tem coisa muito importante aqui. Ela não entendeu ainda que se trata de um laboratório, mas é um local de trabalho. E a Jill é muito inteligente. Ela vai sacando muito. Ela é muito perceptiva. Ela e a Rebecca. O Chris é um pouco mais impulsivo. Ele tem mais a sobrevivência na parte bruta da coisa. Enquanto elas reparam em detalhes. O Chris leu o Kipper's Diary, mas ele ligou muito mais com o amigo dele, aquele amigo dele, que era um pesquisador da Unrela. Mas elas reparam muito mais nesses detalhes. Esses pequenos detalhes de resolução de enigma e tudo mais. Jill o pressionou. O Pilar deslizou para o lado com um zumbido suave e mecânico. Atrás do Pilar havia algumas prateleiras empilhadas com arquivos e algo que brilhava na luz leve e cinza da sala. E aí vamos ler aqui o file que a Jill enviou. O que a Jill encontrou do laboratório? Umbrella. Relatórios de armas biológicas, pesquisa e desenvolvimento. Que em inglês é R&D. Que é Research and Development. Que é pesquisa e desenvolvimento. Balançando a cabeça vagarosamente, Jill pôs o arquivo de volta no lugar. Finalmente encontrou as verdadeiras instalações de pesquisa e sabia que o traidor do STARS estava em alguma dessas salas. Precisaria ter muito cuidado. Com uma olhada final ao redor, Jill decidiu ver se podia encontrar a fechadura da chave que havia encontrado. Era hora de encaixar as últimas peças do quebra-cabeça que a Umbrella tinha armado e que os agentes do STARS se sacrificaram tentando solucionar. E aqui ela tá falando justamente do Enrico, né? Tipo, o Enrico morreu, cara. Ele descobriu que tinha esse traidor e ele foi sacrificado por isso. E a chave que ela pegou, que tem um raio, é porque é a chave da sala de energia. Então por isso que ela fala que é a Power Room Key, né? No jogo é P-Room Key, né? Então, aqui a Jill descobriu. É o laboratório da Umbrella. Ela finalmente se deu conta de que ela tá no laboratório. E tipo assim, tudo que tem aqui, lá em cima, era pra esconder aqui. Então o objetivo do traidor era chegar até aqui. Então ele tá aqui já. Porque se eu cheguei, ele também já chegou, né? Vamos voltar agora pra guardia house na perspectiva do Chris. Porque agora a gente vai ter, né? Um momento difícil aqui pro Chris e pra Rebeca. Então tipo, eu fico imaginando. Os pedaços da planta, né? Se sacudindo e fazendo... Aquele barulho do jogo. Eu não sei fazer o ASMR do barulho do jogo, né? E aí a Rebeca vai falar, né? Meu Deus, que nojento! Quiz ablançou a cabeça, concordando. Além da sala de controle pra onde escaparam, havia apenas outras duas câmaras no porão. Uma delas tinha sido tomada por caixas de cartuchos pra todo lado de armas. Pra todo tipo de armas. E embora a maioria estivesse encharcada, ele encontraram uma caixa de balas de 9mm em uma prateleira elevada. O que os impediu de ficar sem munição. E o Chris, ele esvaziou, né? O porão que tava inundado, ele conseguiu esvaziar. Então a planta tá lá. Tipo, xingando o Chris, né? Esse aqui é tipo... Cadê a minha água, seu lazarento? Você tirou a minha água daqui, tipo, entendeu? Preciso de água. É, cadê a minha água? Ele tirou a minha água. Seu lazarento, você vai me pagar. Tipo, basicamente isso. Desculpa. O Edu falou assim. A cenoplastia segue a piada. Tá, ó. Uma bosta. Ai, senhor. A outra sala estava vazia, salvo por uma mesa de madeira, um banco e a raiz rastejante e imensa da planta carnívora que vivia no andar de cima. E aí o Chris fala, né? Tudo bem. Então como é que vai ser? Rebeca segurava uma pequena garrafa com um fluido roxo e a girou levemente, ainda observando as gavinhas. Tipo, a Rebeca segurando a água com o fluido roxo, né? Que não tem um fluido roxo. Mas é a Vejolt. Na verdade a Vejolt, ela é marrom. Eu não sei por que que eles colocaram o fluido roxo. Né? Porque a Vejolt, ela é marrom. Não sei. E aí ela fala. Bem, se afaste e não respire muito profundamente. Essa coisa tem algumas toxinas que a gente não pode ingerir e vão entrar no estado gasoso assim que acertarem as células infectadas. Chris assentiu. Como a gente vai saber que está funcionando? Rebeca sorriu. Se o relatório do Vejolt estiver certo, a gente vai saber. Veja. Destampou a garrafa e se aproximou da raiz torcida em seguindo derramando o conteúdo, embebendo as gavinhas com o fluido. Imediatamente, um vagalhão de fumaça avermelhada subiu da raiz enquanto Rebeca esvaziava a garrafa e se afastava rápido. Ouviu-se um som sibilante e estalado, como madeira molhada em uma lareira e dentro de segundos as fibras contorcidas começaram a quebrar. Pedaços se soltavam e descamavam. Os nós grossos que ficavam no centro começaram a se apertar e encolher, diminuindo de tamanho. Às vezes eu ando barulho da Flute 42 que eu vou tentar simular. Foi boa a imitação, vai. Foi boa. Foi boa, vai. Ficou parecida. Chris olhava espantado quando a raiz gigante e horrível subitamente se ressecou, formando uma bola pastosa tão diminuta quanto um brinquedo de criança. Estava ali, pendurada e morta. Todo o processo levou cerca de 15 segundos. Rebeca fez um sinal com a cabeça em direção à porta e os dois correram. Chris balançava a cabeça. Ela tipo, ela fez assim, bora? Caramba, o que você colocou lá? Acredite, é melhor não saber. Pronto pra sair daqui? Chris sorriu. Vamos nessa. Ambos correram através das portas do porão, passando pelo corredor frio de volta à escada que conduzia ao andar de cima. Chris já estava repassando planos de fuga para quando abandonassem o alojamento. Dependeria realmente de aonde a saída iria levar. Se acabassem na mata, pensava que deveriam ir para a estrada mais próxima e acender uma fogueira. Depois, esperar ajuda. E aí ele pensa com ele, né? Mas talvez a gente tenha sorte e encontre o estacionamento deste lugar maldito. A gente pode fazer ligação direta em um carro e sair dirigindo. E pedir para o Irons fazer alguma coisa útil finalmente, tipo chamar reforços. A gente já está vendo aqui a bola fazendo cantada. O Chris... O Chris tem problemas com o Irons, né? Aqui não tem problemas com o Irons, não é verdade? Chegaram ao corredor de madeira e foram para a sala da planta, ambos dando passos compridos e rápidos ao passar pelas paredes verdes sibilantes. Pararam diante da porta onde estava a planta 42. Respirando fundo, Chris fez um sinal para Rebeca. Os dois pegaram as armas e Chris abriu a porta, ansioso para ver o que havia para além da planta experimental. Entrar em uma sala imensa e aberta. O cheiro de vegetação apodrecida estava forte no ar úmido. Não importava o que ele tinha sido antes. O monstro que era a planta 42 agora não passava de um lago grande e fumegante de gosma roxa escura no meio da sala. Galhos mortos, entumecidos do tamanho de mangueiras de bombeiro, estavam espalhados pelo chão, estendendo-se a partir da massa gélida e lívida. E aqui, bastou colocar a Vejolt que a planta morria. Mas a gente sabe que a gente tem que enfrentar ela ainda no jogo, mesmo depois que usa a Vejolt. E o 1, quando você enfrenta com o Chris, com a Jill, é bom porque dependendo dos passos que você fizer, você não enfrenta ela. E você também não precisa usar a Vejolt, porque o Barry chega com o lança-chamas e te salva. O Chris procurou outra porta, viu uma lareira simples contra uma parede, uma cadeira quebrada no canto e apenas uma porta que aparentemente levava de volta ao quarto que tinha revistado antes. Uma passagem secreta que ele não tinha percebido, levava à mesma sala onde estavam neste momento. E aí ele pensa, devia estar atrás daquela estante. Não havia saída, matar a planta tinha sido perda de tempo, pois ela não estava bloqueando nada. Na verdade, no jogo tá. A Helmet, né? A Helmet Key, né? Rebeca parecia estar tão desapontada quanto ele, os ombros encolhidos e a expressão carroncuda ao examinar as paredes lisas. E aí ele pensa, Ai, me desculpa, Rebeca. Caminharam lentamente pela sala. Chris encarava a planta morta e tentava decidir o que fazer em seguida. Rebeca foi até a lareira e se abaixou para revirar as cinzas enegrecidas. Chris não a arrastaria de volta para a mansão. Nenhum deles estava pronto para isso. Mesmo com munição extra, havia muitas cobras. Podiam esperar que Brad sobrevoasse de novo o pátio e estivesse ao alcance. É tipo assim, eles desceram para lá e eles não queriam voltar para a mansão porque a passagem de volta para a mansão estava lotada de cobra que começou a cair das árvores, assim. Né? Tipo, não dá. Não dá para passar por ali. E é tipo, no jogo, é uma cobrinha ou outra. Mas tipo, ali caiu um monte e tipo, eles não conseguiam nem andar porque tinha muita cobra no chão, assim. E tipo, sei lá, a cobra podia enrolar na perna, né? Alguma coisa assim, né? Então, tipo, por isso que eles não... E aí a Rebeca vai falar. Chris, achei uma coisa! Voltou-se e viu Rebeca tirar das cinzas um par de folhas de papel. As pontas estavam queimadas, mas fora isso, as duas folhas pareciam intactas. Atravessou a sala e se agachou para ler acima do ombro dela, sentindo o coração disparar quando assimilou as primeiras palavras. protocolos de segurança. Então, vamos para a leitura do file. Esse file, na verdade, você encontra ele no laboratório. Né? Você encontra no laboratório. Mas, aqui, eles tinham que encontrar alguma coisa além da... Exceto a Helmet Key, né? No lugar da Helmet Key. Né? Então, eles encontraram esse file que seria do protocolo de segurança. E isso aqui é muito interessante. Presta atenção. Presta atenção. Primeiro nível do porão. Heliporto. Somente para uso executivo. Essa restrição pode não se aplicar no caso de uma emergência. Pessoas não autorizadas que entrarem no heliporto serão alvejadas. Elevador. O elevador em situações de emergência. Né? Segundo nível do porão. Sala de projeção. Somente para uso da divisão de pesquisa especial. Os demais acessos à sala de projeção devem ser liberados por Keith Arvin. Gerente da sala. Né? E agora, terceiro nível do porão. Né? Que seria o P3 aqui, no caso. Né? Prisão. A divisão de saneamento controla o uso da prisão. Pelo menos um pesquisador consultor. E aí, entre parênteses. E.Smith. S.Ross. A.Wesker. Deve estar presente se o uso viral for autorizado. Sala de energia. Acesso limitado aos supervisores dos quartéis. Essa restrição pode não se aplicar a pesquisadores consultores com autorização especial. Quarto nível do porão. Então, aqui seria o B4, né? No jogo em Basement 4, né? Ou o porão 4, né? No que diz respeito ao progresso do Tyrant após o uso do vírus T, três pontinhos. Hum. O Chris acabou de descobrir quem é o traidor dos stars. O resto da folha estava queimado e as palavras perdidas. A.Wesker. Disse Chris lentamente. A porra do capitão Albert Wesker. Barry havia dito que o Wesker tinha desaparecido logo depois que os alfas chegaram à casa. E ele pensa. E foi o Wesker que trouxe a gente aqui quando os cachorros atacaram. Wesker. Frio. Competente. Difícil de interpretar. Trabalhando para Umbrella. Rebeca foi para a segunda página e Chris se curvou estudando as letras belamente digitadas debaixo de caixas e linhas desenhadas. Mansão. Pátio. Casa do vigia. Que é a casa de guarda, né? A guard house. Subterrâneo. Laboratórios. Havia até uma bússola desenhada do lado do rascunho da mansão para mostrar a eles o que não tinham visto. Uma entrada secreta para o subterrâneo escondida atrás da queda d'água. Rebeca se levantou com os olhos arregalados e insetos. O capitão Wesker está envolvido nisso tudo. Chris assentiu vagarosamente. E se ele ainda estiver aqui, está lá embaixo nos laboratórios. Talvez com o resto da equipe. Se a Umbrella o mandou para cá, só Deus sabe o que ela está tramando. O que ele está tramando. Precisavam encontrá-lo. Avisar os que haviam sobrado do Stars de que o Wesker era um traidor. As coisas. A treta se formou agora, né? Vamos agora voltar para o laboratório. Para a perspectiva do Wesker. Eu gosto desse livro porque ele traz a perspectiva do vilão. Do traidor. Uma coisa que a gente não tem. A gente vai ter depois o Umbrella Chronicles. Mas tipo, a gente não tem um. Né? Então, é legal assim, a gente ter essa visão do Wesker assim. Porque antes a gente só imaginava até sair o Umbrella Chronicles, né? Tudo estava feito. O Wesker subiu no elevador que levava de volta ao terceiro nível. Repassando a lista de afazeres enquanto baixava o portão de fora e o fechava de dentro. E aí ele pensa. Amostras coletadas, arquivos apagados, energia restabelecida, suporte vital ao Tyrant desligado. O Tyrant era realmente uma pena. Apesar de feio, a coisa era uma maravilha da engenharia cirúrgica, química e genética. O Wesker ficara de frente para a câmara de vidro por muito tempo. Estudando-o com um espanto silencioso antes de desligar seu apoio vital com relutância. Assim que os fluidos foram drenados, surpreendeu-se imaginando como teria sido vê-lo em ação. Uma vez que os pesquisadores tivessem terminado o trabalho. Teria sido o soldado definitivo. Uma joia no campo de batalha. E agora tinha que ser destruído. Tudo por causa de algum idiota que apertara o botão errado. Um erro que custara a Umbrella milhões de dólares e matara os pesquisadores que o haviam criado. Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa. Aqui no livro, lembrando que eu estou lendo junto com vocês. Eu não estou lendo em off. Eu li a primeira vez, tipo, 20 anos atrás, né? Esse livro. Então, a última vez que eu li, né? Primeira e última vez, né? Então, assim, eu não... Até onde eu me lembre, aqui o Esker não tem o plano de se vender para uma companhia rival e trair a Umbrella. De levar o Tyrant com ele. O plano dele aqui era só fugir. O negócio dele é dinheiro. Então, para ele é um desperdício o Tyrant ter que ser destruído. E também não foi um erro de ninguém. O Tyrant, basicamente, ele tem falhas ainda no desenvolvimento. Tipo, a fraqueza dele fica exposta, né? O coração fica exposto. É uma falha na engenharia dele. Então, por isso que eles estão se desfazendo do Tyrant, né? E no jogo, a partir dos dados do Tyrant, do T002, é criada a linha T103. Que é a linha avançada, que tem o Mr. X, né? Que é o Tyrant do 2, né? Que é o Mr. X. Então, esse Tyrant, ele é considerado uma falha. Mas não que alguém tenha errado. É porque é uma linha de pesquisa que não deu certo. Vai ser descartado, né? Porque não serve para nada. Então, para simplificar, basicamente. Porque se ainda fosse entrar nos pormenores do Umbrella Crônicos, a gente ia ficar até amanhã. Mas tudo bem. Vamos lá. Pressionou o botão e o elevador ganhou vida, carregando-o para cima a fim de realizar a última tarefa. Ativar o sistema de detonação no fundo da sala de energia. Ele se daria 15 minutos para garantir que estivesse longe do raio da explosão. Em seguida, bastava descer a escada para o heliporto, pegar a estrada na direção da cidade e... BOOM! Adeus instalações secretas da Umbrella. Pelo menos as da floresta de Raccoon. Assim que retornasse à cidade, pegaria suas malas e iria para a pista de pouso particular da Umbrella. Podia fazer as ligações necessárias de lá e relatar o ocorrido aos contatos no escritório da White, que é a divisão de pesquisa biológica, né? Eles teriam uma equipe de limpeza à espera, para vasculhar a floresta e eliminar os espécimes sobreviventes. E ficariam ansiosos para pôr as mãos nas amostras de tecido que o Esker recolhera, duas de cada, exceto o Tyrant. Com os cientistas do Tyrant mortos, a Umbrella havia decidido arquivar o projeto por tempo indeterminado. O Esker considerava isso um erro, mas não era pago para pensar. Tipo, cara, nessa visão do Esker do livro, ele é um cordeirinho da Umbrella. E a gente sabe que o Esker não é isso, né? Mas, na visão da S. de Perry, afinal de contas, só tinha o 1 e o 2 sendo desenvolvido, muito provavelmente, enquanto ela estava escrevendo esse livro. O Esker é só um cara a fim de receber o seu pagamento mesmo. O funcionário da Umbrella acabou. Quando o elevador parou, o Esker abriu a grade e saiu, apoiando a maleta de amostras no chão. Sacou a bereta e repassou na cabeça o design sinuoso da sala de energia. Teria de passar novamente pelos MA2 para chegar ao sistema de ativação. Já havia conseguido fazer isso uma vez para conectar o circuito do elevador, mas as criaturas estavam mais ativas do que esperavam. Ele está falando das quimeras, tá, gente? Em vez de enfraquecê-las, a fome as levou a novos patamares de selvageria. Teve sorte de escapar sem nenhum arranhão. O Esker ficou imóvel ao ouvir um zumbido hidráulico no hall. Alguns passos ressoaram no chão de cimento, hesitaram e então se dirigiram à sala de energia no lado oposto do corredor. O Esker foi até o canto e olhou para o fundo da sala, bem a tempo de ver Jill Valentine desaparecendo através das portas de metal. E rompeu um ruído mecânico e sibilante, que ecoou através do corredor antes de as portas se fecharem. E aí ele pensa, como ela passou pelos Hunters? Meu Deus! Tudo indicava que a havia subestimado. E além disso, ela estava sozinha. Se era tão boa assim, talvez os MA2 não a matassem. E ela acabara de impedi-lo de chegar ao sistema de ativação. Não podia lidar com as criaturas que rondavam as passarelas labirínticas e, por um fim, a intromissão dela. Frustrado, o Esker pegou a pasta com as amostras e caminhou rápido pelo hall, de volta na direção das portas hidráulicas que levavam ao corredor principal do terceiro nível. Se ela escapasse, teria que matá-la. Isso apenas atrasaria a fuga em alguns minutos. Ainda assim, era uma guinada inesperada e, na opinião dele, o jogo já estava muito adiantado para surpresas. As surpresas o irritavam, deixando a impressão de que não estava no controle. E aí, ele vai pensar, né? Eu estou no controle. Posso lidar com tudo o que aconteceu aqui. Esse jogo é meu. As regras são minhas. E vou concluir a missão sem a interferência daquela putinha criminosa. Cara... Que ódio do Esker agora, né? Ele chamando a Jude putinha criminosa por causa do passado dela, né? Dela ser filha de um ladrão, né? O pai dela, né? Um criminoso e tudo mais. Então... É isso, né? Chamando ela de putinha criminosa, né? O Esker foi para o corredor principal com cuidado e viu que Jill conseguiu eliminar mais alguns cientistas e técnicos enrugados e murchos que espreitavam os laboratórios do porão. Tipo, ela matou a galera que virou zumbi, né? Basicamente, os cientistas que viraram zumbis, né? Dois deles estavam deitados muito próximos da porta, com o crânio transformado em pó seco pelo que aparentava ser explosões de espingarda. Chutou um deles e a bota penetrou as costelas frágeis. O estalo do osso se mostrou alto no silêncio. Porém, de repente, ouviu botas pesadas vindo da escada de metal do P2. O som ecoava através do hall. Em seguida, uma voz áspera e hesitante chamou. Jill! Aí o Esker pensa, né? Barry Burton, sem sombra de dúvida. O Esker ergueu a arma com tranquilidade, pronto para atirar quando Barry surgisse. E então, a abaixou refletindo. Depois de um instante, um sorriso lento se abriu em seu rosto. Fim do capítulo 17, na página 203. Ah, caramba! Ah, caramba! Ele teve a ideia, né? Ele vai usar o Barry para acabar com a Jill. Tipo, ele já está usando o Barry mesmo. Tipo, mano, vou usar mais um pouquinho, né? Deixa eu abusar só mais um pouquinho, né, Barry, da sua generosidade aqui. Eita, que está pegando fogo, bicho!